Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Meu irmão, tenha fé Acredite no poder de Deus Meu irmão, tenha fé Acredite no poder de Deus Meu irmão Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Creia sim Como Maria Que no poder De Deus confiou Creia sim Como Maria Que no poder De Deus confiou Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Obrigado.